Estamos fazendo um documentário da fazenda do Nissan, vamos ter o primeiro pé de mandioca colhido. Vai lá Nissan, quase um ano com a mandioca, cuidando a mandioca, fazer a primeira colheita do pé de mandioca. Tem toda uma escolha do pé da mandioca, lembrando que a fazenda é aqui na Ritmos, Jardim Imperial. A Nissan está cultivando uma pequena plantação de mandioca. Para ter eucalipto demora muito. Mas ia plantar eucalipto para ficar rico, mas... Primeiro de janeiro de 2016 colhendo a mandioquinha, pô churrasco deu hoje ainda. Pô churrasco! Antiga minha nunca arrancava mandioca só puxando. Então tem toda uma técnica ali, tem toda uma experiência de anos plantando mandioca. Mas eu quero profissional. Ela plantava mandioca e criava peru. Ela plantava mandioca e criava peru. Essa mandioca nem tem. Muito bom. E sempre! Uma vez! Escolha! Percebe. Uma vez! Uma vez! Foi! Que? Um! E! Ah! Um! operação pé de mandioca eu só puxava a mandioca é que cada um tem um sistema essas mandioca estão todas interligadas uma com a outra é bom que já sai descascada quer que eu dê um puxão ai? quer que eu dê um puxão ai? enfim estamos virando fazendeiros ou plantadores de mandioca ali estão aparecendo as raízes da mandioca talvez já seja o fim da plantação também a menos que ele nasça sozinho de nu esse documentário está ficando muito longe com o pé só de mandioca vai ter que ir para os melhores momentos da plantação da mandioca lembrando que a lenda que um pé de mandioca demora seis meses para nascer mentira olha esse aqui está com quase nove meses já era para ter nascido e os outros olha os outros são tão pequenos ele só nasceu um grande tem que ter que ter um estado profissional para puxar mandioca esse aqui não é boa coisa é é é é não é assim que sai a mandioca nunca vi arrancar o pé de mandioca e está certo a mandioca então? sim aí o pé de mandioca do lição primeiro primeiro depois o grande uma trabalheira do carro olha está tirando a mandioca profissionalmente agora só falta você plantar o resto do terreno olha a primeira mandioca mostra apresenta a mandioca aí olha nove e meio o cara que me deu a raiz falou que seis meses ia estar sobrando mandioca eu não sei aonde que esses caras de mato faz essas contas seis e meio dele é mais diferente lembra que aqui tem umas pedras que tem muita coisa plantada aqui nesse lugar achamos uma raiz ali antes ali mais para baixo achei um pé de cobra o que deu um corre do caramba já que os presentes os presentes não são tão corajosos assim com cobra aí vamos fazer o replante parece aqui tem toda uma ciência né para não perder o mandiocal né não pode escarrapinha cheirou esse não dá de graça pronto é essa não se esquecendo só confesso o replante quando a raiz ainda ainda tem raiz que nos transformou tudo em mandioca humm canta aí mas essa dica aí para os internautas que vão começar a largar a mão da internet e plantar mandioca por alguma medida com alguma medida judicial que acontece no sócio educativo que acontece muito isso hoje em dia né a hora que o juiz perguntar o que você sabe fazer se vai plantar mandioca então tá aqui as dicas do lição né como replantar mandioca lembrando mandioca seis meses acho que não existe tá nove meses ali tem quanto quilo de mandioca aí presente dois quilômetros dois quilômetros de mandioca economizamos aí três reais que? seis reais dois quilômetros da seis reais se for descascada dá oito tá então nós vai descascar para valer mais oito pau de mandioca economizado pelo menos a plantação é bonita essa é a fazenda da Ritmos da Ritmos da Ritmos da Ritmos 1º de janeiro de 2016 dá tchau no som com suas mandioca olha lá o mandioca mandioquinha aí pra vocês e 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